As Capitais é um sonho em realização. Eu sempre tive um pensamento, uma ideia de que para você ter sucesso no mundo corporativo, ou você é um grande executivo, um bom executivo de uma grande empresa, ou você é um empresário, um empreendedor e vai tocar o seu negócio. Então no ano de 2013 eu resolvi abandonar toda aquela carreira que eu estava fazendo como executivo e fui de fato empreender. A Atos Capital como negócio, como empresa, ela veio surgir dois anos depois, em 2015. Ela surgiu de uma necessidade de mercado, então não foi de uma ideia que a gente tinha criado, o desejo era empreender. Isso tem que estar dentro do seu coração, o que você vai fazer. Mas a necessidade tem que vir de fora, afinal de contas você tem que estar prestando e resolvendo o problema de alguém. Bom, minha história na Atos começou basicamente com a fundação. Eu tive uma boa oportunidade de ter relacionamentos com os colegas que hoje compõem a Atos Capital. Lá atrás eu trabalhei em outros estabelecimentos com o Flávio, com o Rafael, com o João. E essa oportunidade que eles me deram trouxe a possibilidade de ser fundador da Atos Capital. É muita satisfação no nosso coração em fazer parte dessa história. Trabalhar na Atos Capital, pra mim, foi uma grande oportunidade de me expressar melhor, aprender a me desenvolver em todas as áreas da minha vida. Aqui na Atos Capital eu aprendo e ensino diariamente. E eu posso dizer hoje que eu trabalho com a minha família, não só a família por laços de sangue, como também aquela família que eu escolhi pra minha vida toda. Eu sou muito grato por fazer parte do grupo Atos Capital, porque foi através da Atos que eu entrei no mercado de trabalho. E, além disso, diariamente eu aprendo o verdadeiro sentido de trabalhar em equipe com pessoas que têm muita paciência e zelo pra ensinar o próximo. Eu, por exemplo, valorizo muito num ambiente de trabalho que seja um ambiente leve, um ambiente que você pode estar colocando as suas opiniões em prática. Outro aspecto extremamente importante pra mim é a oportunidade de crescimento, né? Eu comecei a trabalhar aqui há três anos atrás, como desenvolvedor. Depois eu fui promovido a gerente de sistemas. Recentemente eu fui convidado a fazer parte dos sócios da empresa. E isso me deixa muito feliz, né? Um reconhecimento do meu trabalho, de quase três anos que eu tô aqui. Então, a palavra que eu tenho é gratidão. Comecei como estagiário. Depois que encerrou o meu curso, eu fui contratado e virei desenvolvedor. Trabalhei por quase dois anos como área de desenvolvimento, basicamente no Card Services, que hoje é o nosso principal produto de mercado. Depois de um tempo fui convidado, fui promovido a gerente, assim como o meu amigo Fernando. Eu fiquei na área de arquitetura e na parte de infraestrutura. E hoje é toda, praticamente toda a parte do produto Card Services está na minha gestão. Eu sou o responsável direto. Se eu não faço, eu sou o responsável por quem faz. Também da parte do website, que a gente praticamente é o que a gente vende para os sistemas, além do aplicativo mobile. A Atos Capital é uma promessa de Deus realizada hoje. A origem do nome da Atos Capital, inicialmente o Atos vem de uma visão da parte de Deus, de ação, de propagação, de espalhamento, digamos assim. Da mesma forma que os apóstolos tiveram o trabalho missionário de expansão do Evangelho, eu tive aquela visão de uma empresa atingindo, espalhando atendimento em várias regiões. E o Capital sempre tive aquela perspectiva de estar próximo do mercado financeiro, da parte financeira das empresas. Então, acabou casando e tendo uma conotação muito interessante. Em termos de estratégia, foi fazer o uso de canais de venda. Tudo começou através de um cliente, né, que me perguntou se conhecia o processo de conciliação da Atos Capital. Eu disse que não, mas que gostaria muito de conhecer e tal. Afinal de contas, uma empresa nova é sempre bom entender. Encontrei aqui um modelo totalmente diferenciado, ao que até então se tinha conhecido até então no mercado. Eu que trago uma experiência de 20 anos, passando pela Criticar, Ridicar, Visanet, Cielo e Banco Safra. E tinha visto muitas empresas no eixo Rio e São Paulo. E me surpreendi com o trabalho desenvolvido pela Atos Capital. Porque, muito mais do que um processo de conciliação, é um conceito inovador de atendimento, de controle e informação. Uma outra característica marcante do nosso processo é a transferência do esforço, que é realizado normalmente no back-office do cliente, onde a Atos Capital, através de sua equipe de atendimento, ele absorve essas demandas de rotina, trazendo para dentro do nosso processo toda essa complexidade e devolvendo ao cliente informações com qualidade e com precisão. Na região Nordeste, nós temos uma marca muito sólida. E essa marca sólida, ela vem se fortalecendo em outras regiões do país. A Atos Capital hoje, com mais de 500 clientes, atuando em 45 segmentos de mercado, com atendimentos distintos, tanto para a grande empresa, que movimenta milhões de reais, com diversas filiais, operações robustas e grandes, também com atendimento especializado para aquela micro e pequena empresa que necessita de um apoio, de um suporte maior. A Atos hoje, com uma base de operações aqui no Nordeste, onde daqui do Nordeste, a nossa equipe de profissionais atende clientes de todo o país e também os nossos escritórios, o escritório principal da Atos em São Paulo, que é o principal hub de negócio da América Latina. E de lá a gente consegue ter um acesso grande ao mercado das regiões. E os nossos parceiros comerciais em diversas cidades, que são os atendimentos comerciais que nós fazemos, que nos ajudam a espalhar e propagar e ter um alcance maior a nível de Brasil nos nossos clientes. A Atos Capital tem um ambiente extremamente acolhedor. Para mim, é uma segunda família. Eu já estou aqui bastante tempo, então eu tive que aprender a lidar mais com pessoas. Era uma dificuldade minha. A diretoria da Atos Capital é aquela diferença entre patrão e líder. São líderes que nos indicam os caminhos. Ter liberdade em um ambiente descontraído, eu acho que isso é importante para construir uma empresa em que todos se sintam bem, se sintam acolhidos e produzam mais. O que eu mais gosto na Atos é ter esse ambiente familiar e poder ser acolhida e não parecer uma obrigação estar aqui todos os dias trabalhando com essa equipe. Tem um apoio, você poder contar, um trabalho em equipe e todo o suporte que você precisa. Além disso, relacionamento com o cliente, clientes que fizeram parte da nossa história e são muito especiais para a gente. A Atos sempre vai ajudando os seus colaboradores de forma direta, de forma indireta, e isso faz com que não seja só na parte profissional, mas também seja na parte pessoal também. Diferente das minhas antigas experiências, onde eu tinha uma certa dificuldade em relação ao tempo de me relacionar com as outras pessoas, no primeiro dia de trabalho na Atos Capital, eu já me sentia parte disso aqui porque todo mundo me acolheu de todas as formas possíveis, desde me ensinar o que eu devo aprender até uma xícara de café que você tem que aprender a fazer o café. então o fato de eu gostar de trabalhar na Atos Capital é porque aqui eu me sinto parte da família. Trabalhar aqui na Atos para mim foi uma grande oportunidade. É algo que eu já buscava, que era algo que eu gosto de fazer, que é a parte de gestão. E a oportunidade de estar vindo para a Atos não só aprender com todos os serviços que a Atos disponibiliza, mas também aprender profissionalmente e pessoalmente. Eu acho que a Atos para mim foi como construir uma família, mas assim, agregar mais pessoas na minha família porque assim, além de trabalhar diariamente tudo que a gente tem, a gente consegue construir aquela amizade, um companheirismo, uma parceria, não só com a gestão quanto com o parto operacional. E assim, ver o desenvolvimento da Atos, o crescimento, para mim é gratificante porque assim, a gente faz parte disso diariamente. É totalmente diferente do que já tinha passado pela minha vida. E a Atos Capital, hoje, para mim, é um exemplo de vida. Eu aprendi aqui como trabalhar em equipe, como os meus gestores se relacionam com os colaboradores. A Atos Capital é uma família. Para mim, fazer parte desse crescimento, para mim, é uma grande honra. Então, para mim, a Atos Capital é isso. É a certeza de que eu estou ali no livro, na ata, de uma multinacional que já está aí em grande crescimento, em grande ascensão. E falando em futuro da Atos, eu enxergo a Atos com um mercado gigantesco e que tem bastante a crescer. Para um futuro, eu acredito que a Atos tenha aí um caminho bacana para percorrer, mas que já vem trilhando com muita solidez, com um trabalho muito sério e muito forte, muito firme. Um dos grandes valores nosso hoje é o atendimento, a inovação, a simplicidade. Tem que ter uma solução simples, um atendimento pronto. Isso é o que faz a Atos Capital. E é um grande orgulho de coração fazer parte desse time, que é um time que eu considero muito mais que vencedor. Muito obrigado, você que nos assiste. Saiba que a Atos Capital está de braços abertos para ajudar a sua empresa a sempre ter o melhor, a você conseguir gerar resultados, compliance para a sua corporação. Conte conosco, assista as nossas redes sociais, acompanhe, porque nós estamos desenvolvendo conteúdos para ajudar a sua empresa. A Atos Capital é uma empresa que se preocupa com o cliente. Então nós nos preocupamos com você para que você consiga gerar sempre os melhores resultados. Tá bom? Adeus a minha gratidão. Parabéns, Atos Capital. Parabéns, Empresona. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.